A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia, a gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo louco de ficar Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse naquele dia O que eu sei agora Eu não seria este ser que chora Eu não teria perdido você Se eu soubesse naquele dia Eu não seria o que eu sei agora Eu não seria este ser que chora Eu não teria perdido você Quem sou eu pra ter direitos exclusivos sobre ela Se já não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um vale o que tem Quem sou eu pra ter direitos exclusivos sobre ela Quem sou eu pra sufocar a solidão da sua boca Que hoje diz Que hoje diz que é matriz e quase louca Brigamos diz que é a filial Afinal Se amar demais passou a ser meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito De ser matriz Por ter somente amor pra dar Afinal O que ela pensa em conseguir me desprezando Se sua sina sempre é voltar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar Afinal Isso é pra quem gosta de um bom samba canção Obrigado 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 Obrigado.